Hoje pretendo homenagear os paranaenses por se tratar do dia da emancipação política do nosso Estado. Mas antes, devo informar à Casa que estou apresentando dois requerimentos. Um deles diz respeito ao vazamento das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o elenco do Enem. As indagações são as seguintes. Ao anular as provas somente para os alunos do Colégio Cristos do Ceará, o MEC não ofereceu uma solução local para o que pode ser um problema nacional. Que garantias o MEC tem de que não houve outros vazamentos localizados em outras regiões? O MEC não avalia que deveria cancelar todas as provas em respeito ao princípio da isonomia? As universidades que usarem o Enem 2011 como um dos critérios de pontuação não estariam também se expondo a essa fraude? A afirmação da assessoria do ministro Haddad de que os indícios apresentados pela Polícia Federal não foram considerados fortes o suficiente para provocar o cancelamento do exame não e não menosprezam o trabalho realizado pela Polícia Federal? Nós estamos apresentando um requerimento de informações porque não há mais tempo para a realização de uma audiência pública. Conforme se noticia, o ministro Haddad brevemente deve deixar o cargo para disputar a Prefeitura de São Paulo. Por essa razão, estamos encaminhando um pedido de informações. Espero que a assessoria parlamentar do Ministério da Educação encaminhe já extraoficialmente ao ministro para que ele possa, antes de deixar a função, responder ao Senado Federal e aos brasileiros. A imprensa noticiou recentemente que, mais uma vez, houve vazamento de questões do Enem. O vazamento teria ocorrido em Fortaleza e admitindo a hipótese de vazamentos anteriores. Esta é a razão.